O Parlamento Nacional se visita a família Matebian e Lária de Jesus, Nebeha Couto, Is, Afoensimo, Vacina Estrasaneca e Município Bobonaro. Comissão Parlamentar nebe trata assuntos de saúde e segurança social no igualdade de gênero, se arranca bem a Município Bobonaro, onde visita a família Matebian e Lária de Jesus, Nebeha Couto, Is, Afoensimo, Vacina Estrasaneca e Açuculor, posto administrativo Bobonaro, Município Bobonaro, foi nelaixne. Presidente da Comissão F, Noé da Silva Hatetem, que o governo se informa ao Parlamento Nacional, com a causa de Lourosso e Lária de Jesus, e também a Comissão se visita a família Matebian e Lária de Jesus. Lária de Jesus, Na medida nenhuma que a comissão se deu ver, foi informação de atalho, o número da lei é o público também lá informado, se deu aqui informado da situação. Deputada bancada CNRT, Maria Barreto, o sub-governo tem que declarar a causa que se matem bem, ilha de Jesus, que se matem, que foi em cima vacina a AstraZeneca. O sub-governo, o sub-governo, o sub-governo, o sub-governo do Ministério do Saúde, o centro integrado já está em crise, até o que está matando a AstraZeneca. Isso reconhece os factos que nós temos, isso sempre está com a situação, mas eles têm e de repente temos o objetivo, eles têm e um desempeleo que há dentro do povo do bóvulo do bóvulo em timely. Segundo oウェaldo, isso tem que reconhecer que não é para ver o problema. A bem-entrada tem hilário um, hilário um, hilário dois, hilário um... Isso tem que for-te medir se devem ver se devem ver se devem afetar a sua mãe, se devem ser a os-se e a o doce e que você devem ter tido o fósse, o que você devem ter tido a ela como ela. A relação é a Hilaria de Jesus Nematê. Primeiro ministro Itaúr Matanrua orienta o que criou equipa conjunta que se compõe a polícia no Ministério do Saúde onde identifica a causa que se cidadão nem Nematê. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, Bairda Teli.